Tenho uma lembrança muito boa do meu pai quando a gente saía nas ruas aqui do Morro da Gua Quente para Catauro Pro Novo, nos muros. E o umbigo de banana com carne moída, naquela época ele falava assim não, nós vamos fazer um umbigo de banana. E eu, pai, quem vai comer isso? Então com ele eu aprendi a valorizar os pratos da nossa região.